Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Releve essa minha voz que eu estou rouca, tá? Então, né, vocês vão ter que me escutar essa voz assim, meio esquisita, roxa Roxa não, rouca, né? Mas é o que temos pra hoje E que nós vamos falar sobre um perfume masculino que eu estava louca pra adquirir, que é da Natura Eu estava assim, com muita vontade de adquirir, até porque pelas notas, né? Que ele é um perfume amadeirado, adocicado Então eu já fiquei curiosa, porque tinha duas coisas que eu gosto num perfume, né? Que é amadeirado e adocicado, né? Então assim, eu fiquei como? Não quero adquirir esse perfume, quero adquirir esse perfume, quero adquirir esse perfume E aí eu esperei entrar numa promoção lá no meu espaço digital, que aliás, meus amores, eu convido vocês a conhecerem meu espaço digital Que vai estar no link clicável, aqui no box de informações e também fixado nos comentários E cupons de desconto, mesmo produtos, em promoções, outilete, kits, presentes, tudo, mesmo em promoção Vocês adquirindo e colocando o meu cupom, vocês economizam dinheiro Então se você quer pagar barato, quer economizar, compra lá no meu espaço digital E fora que você vai comprar no sossego da sua casa, né? E pode parcelar até seis vezes sem juros no cartão de crédito Quer mais moleza que isso? Só sentando num bar de gelatina, né meu povo? Enfim, ele entrou, se eu não me engano, eu comprei ele na Black Friday Que nada mais, nada menos que o Homem Dom Ele vem nessa caixinha aqui, toda marrom Olha que bonitinha Aqui ele tá classificado como um amadeirado intenso Um blend de ingredientes contrastantes que se completam perfeitamente Potência e suavidade com fortaleza e doçura Então aquele perfume forte, mas ao mesmo tempo doce, adocicado Esse aqui é aquele perfume adocicado Pra homens e mulheres que gostam de perfumes adocicados É a força da raiz priprioca Sim, né? Natura sempre bota a priprioca Ingrediente natural da biodiversidade brasileira Selada com a viciante baunilha negra Então ele contém baunilha negra e a intensidade das madeiras densas Uma fragrância de impacto que expressa sua personalidade de forma mais marcante Então ele é intenso, só de três pontinhos E a embalagem, gente, é linda Ela é um marrom É uma embalagem pesadíssima Deixa eu passar assim que ela tá meio opaca, né? E a tampa, ela é pesada, ela é de ima, tá vendo? Uma tampa de ima E a embalagem, gente, é rica, é chique, elegante É um perfume maravilhoso Eu vou falar mais um pouquinho das notas, tá? No topo ele também tem cardamomo, pimenta preta No coração tem a baunilha negra Aí temos também a fava tonka Que ajuda ele a ficar ainda mais adocicado Então as meninas que gostam de perfumes fortes, adocicados Esse é só perfume, tá? Fava tonka, folhas de violeta e bálsamo do Peru E no fundo a priprioca, como nós já vimos Sândalo, ambroxan, madeira Qual é o nome dessa madeira aqui? Guayaque, almisca e vetiver Então assim, na minha pele ele fica assim, bem adocicado Então a baunilha é bem presente Só que ao mesmo tempo O forte do amadeirado dele também fica bem presente Então assim, se você gosta de perfume adocicado Mas não gosta de perfume amadeirado Então pode ser que vocês não gostem, tá? Vocês meninas, tá? Mas se vocês são aquelas meninas que gostam de perfumes amadeirados E perfumes adocicados Como eu Vai de homem dom, gente E a fixação e projeção desse perfume É surreal Eu passei ele de manhã pra ir trabalhar E eu fiquei sentindo Ele ficou exalando, exalando, projetando Não sei se é porque ele é um perfume masculino Na nossa pele, né? Numa pele feminina Ele fica mais potente Não sei, gente Mas ele ficou projetando umas duas horas Eu fiquei sentindo esse perfume projetando, projetando E eu me fungava assim Fungava, puxava a máscara Dá uma fungada E projetava, projetava E ele durou mais de oito horas na minha pele Forte Depois ele foi ficando suave Mas assim, eu tomei banho Não lavei o cabelo E fiquei sentindo o cheiro do perfume Até o dia seguinte eu estava sentindo o cheiro desse perfume Então se você for tomar banho e não lavar o cabelo Você vai ficar com esse cheiro do perfume Ele é bem intenso, como eu falei Você sente bem presente Essa fava tolca, essa baunilha negra Mas ao mesmo tempo você sente esse toque amadeirado Um leve toque também da pimenta A violeta também é presente Pelo menos na minha pele, como eu falo Cada pH é diferente Então pode ser que as notas que predominam na minha pele Não predominam na pele de vocês, tá? Então assim, a Pri Prioka Também deixa ele um pouquinho Com esse fundinho mais Adocicado Mas Eu estou simplesmente Apaixonada Daqui a pouco ele vai entrar nos tops Dos tops por aí, né? Porque como eu adquirei faz pouquinho tempo Eu ainda não consegui colocar ele nos tops Mas vocês vão ver muito Eu falando desse perfume aqui De top, de não sei o que Melhores não sei o que Melhor de fixação, melhor projeção Muito bom, muito bom Então assim, eu recomendo Maravilhoso, gente Agora eu quero saber de vocês Que chegou a nossa hora Ai meu Deus Chegou a nossa hora A hora da nossa fofocância aqui Eu fofoco daqui Tu fofoca daí Quero saber de vocês Vocês já tem O Homem Dom Vocês gostam Vocês meninas gostam desse tipo de perfume Que vocês acham interessante Vocês meninos que me assistem também Vocês gostam desse perfume Curtam-me tudo Não quero Não quero que vocês me escondem nada Não me escondem nada Não quero saber Que vocês me escondem das coisas Quero saber Opinião de vocês Sobre o Homem Dom Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo Um grande beijo E fiquem com Deus Tchau, gente Tchau, gente